Bom, pessoal, para quem está assistindo, é o remoto, e qual o horário, independente do horário, bom dia, boa tarde ou boa noite, eu me chamo Wellington Pinto, na hora o pessoal me conhece como WP, eu sou W e está tudo bem, pode se referir da forma que você desejar com essas designações. Eu sou moreno, tenho 1,78m, estou vestindo uma camisa escura, jeans e sapato marrom, e vou tentar fazer para vocês uma palestra sobre a hiperautomação. Essa é uma palavra, um buzzword bem interessante, que vem colocando no mercado, vem sendo colocado no mercado, e a gente tem que entender um pouquinho aonde isso vai ser benéfico para nós no curto prazo. Como isso acontece, como isso pode ser legal para as empresas, para os negócios, para a sociedade. Então vamos lá, vamos partir para a nossa jornada. Bom, não posso deixar de falar, Save Harbor, isso é interessante porque estou aqui representando uma organização, e essa organização tem algumas questões interessantes, legais, inclusive, mas é só para título de... O que eu estou dizendo aqui é, pode sofrer alguma alteração com o tempo, pode sofrer uma questão de mudança de comportamento, porque é software. Então falando de software, software evolui, software muda, software atualiza. Está bom? Basicamente isso. Olha aí que interessante. Esse sou eu, certificado basicamente em Oracle Cloud. Todo executivo, todo sponsor Oracle, ele é técnico, ele é certificado nas questões de cloud, então você pode falar tecnicamente com a maioria, ou com todos os sponsors Oracle. Está aqui os meus dados para LinkedIn, o meu e-mail. São 35 anos de trabalho, desses 35, 16 trabalhando na Oracle, aliás, 17 recém-completos na Oracle do Brasil. Muito bem. Aí vamos lá. O que vem a ser a hiperautomação, o hybrid automation? Primeira definição aqui do Gartner. O hybrid automation é uma abordagem orientada a negócio. Ele junta, vou tentar interpretar melhor para vocês, e vou interpretar, inclusive, com a versão, a versão minha, inclusive, minhas palavras. Que é o quê? Ele não é um RP, ele não é um CRM, ele não é uma tecnologia única, ele é a junção e a boa prática de várias tecnologias já consolidadas, já existentes no mercado. Então você pode estar falando aí de coleta de logs, você pode estar falando de IoT, você pode estar falando de machine learning, inteligência artificial, pode estar falando de várias coisas, mas, inclusive, é o nosso próximo slide. O que compõe isso? Qual a sopa de letrinhas que está aí por trás do que é uma hiperautomação? E você vai ver o seguinte, não dá para fazer um software só olhando tudo isso. Você tem especializações, e essas especializações são importantes para você. Então, olha só. Intense artificial, machine learning, event driver, RPA, BPM, IBPMS, IPAS, low code ou no code, que é melhor ainda, pacotes e outras ferramentas. Tudo isso gera informação, tudo isso gera o status, gera a temperatura de um negócio, gera o quão preocupante você vai estar com uma situação de negócio. Juntando tudo isso, você vai conseguir saber ações a tomar. Então, é todo um embasamento para você que vai te dar a hiperautomação. Agora, interessante, eu falo o seguinte, e aí, so what? O que isso tem a ver? O que isso traz para o meu negócio? Quais são os benefícios? Primeiro, olhando o agora, mas olhando para frente, é possível integrar tudo, inclusive aquilo que não existe ainda. Porque, hoje, a preocupação com a auditoria, a preocupação com o compliance, a preocupação com tudo o que está acontecendo de forma registrada, de forma transparente, faz com que a ferramenta que ainda não existe venha a existir gerando informações. Só que ela gera para ela. Você tem que usar essa informação para você, somando ela com outras questões, com outros pontos que vão te dar o calor do negócio, que vão te dar a criticidade, ou vão te dar também o nível de preocupação que você tem que ter ou não com aquela situação. O que mais? Como você pode acelerar para tomar decisão? Basicamente é isso. Juntar coisas e tomar uma decisão mais embasada. E não quer dizer, pessoal, que a decisão a ser tomada é a decisão mais correta, porque há decisões que você toma com o coração. Há decisões que você toma com a razão. Agora, você deve evitar, ou deve 100% não fazê-lo, evitar tomar decisões sem embasamento. Decisões puramente emocionais. Decisões essas que podem te levar a um erro muito maior. Por isso que está aí o Hibertormation. Para você juntar coisas que você hoje não tinha condições de fazê-lo para tomar a sua decisão de forma mais assertiva. Mineral desconhecido, buscando respostas. E aqui uma coisa importante. O que é importante para um momento de análise, um brainstorm? É importante as respostas ou são importantes as perguntas? Vou te dizer, nada, nada é mais importante que as perguntas. Toda pergunta, ela é bem-vinda. A resposta, a gente pode questionar. Então, assim, isso ajuda que a gente tenha perguntas interessantes. E as perguntas vão gerar respostas interessantes, que vão gerar outras perguntas também, baseadas nas respostas anteriores. Então, isso é um ciclo virtuoso muito legal. E automatizar o processo é o único caminho para que ele não seja uma limitação. Ou seja, você não pode estabelecer um guardrail que não tenha condições de ser flexível para a sua demanda, para o seu negócio. Você tem que, sim, se embasar. Estou ali. Mas, se você precisar romper um pouco as fronteiras, você vai conseguir. E não pode ser uma limitação. Muito bem. Aí algumas possibilidades de um mundo conectado. Interessante. Você tem toda uma questão de mobilidade, digital assistant, blockchain, IoT e a parte de analytics. Tudo isso, junto, tudo isso gera para você muita informação. O hibernation, na verdade, é você conseguir tratar toda a informação que sai desses dispositivos ou desses serviços para que você consiga ir além. Além somando as informações. Então, você ter um analítico que só faz análise do seu ERP, ele é bom. mas é pouco. Você tem que ter também uma questão do tipo, eu quero analisar as mídias sociais, o que as pessoas estão falando do meu atendimento. O que as pessoas estão falando da minha empresa. Isso é mais um dado, é um dado importante, é o sentimento social. Ou, quem usa o meu mobile, minha aplicação de mobile, o que está achando disso? Que tipo de informação eu posso tirar? Onde está o cliente? Sabe que o mobile, hoje, ele traz para você muita coisa. Localização, até a questão de sentimento, conforme a pessoa escreve, você pode categorizar como é que foi aquele sentimento. E também, você tem questões de IoT. Olha só o IoT, que legal. A gente está aqui com um dispositivo que eu estou usando para movimentar os slides. Esse dispositivo, acho que não é, mas ele poderia ser o quê? Além disso, ele poderia estar medindo a minha sudorose aqui, eu estou nervoso falando com vocês, imagina, duas mil pessoas, quem não estaria? Ou ele poderia estar medindo a minha temperatura também, ele poderia estar medindo, até porque eu estou tocando nele, o meu batimento cardíaco, e dado o momento, dado o nível de estresse, eu posso ou não estar recebendo uma informação se eu estou indo bem ou não dentro dessa apresentação. Então, coisas que o IoT faz. Isso, mais alguma coisa, tipo o RP, porque eu estou em um leilão, estou tentando fazer um leilão virtual, e o RP está trabalhando, pegando transações, e colocando isso para dentro do RP, e eu estou coletando informações das mídias sociais, e eu estou também com o IoT aqui medindo o palestrante, como ele está o desempenho dele, tudo isso é uma informação junta que eu vou começar a utilizar para saber que ação tomar, como melhorar aquele processo, como tirar mais rentabilidade, rentabilizar ou melhorar aquela situação de processo mais ainda. Então, são possibilidades que existem aí, todas elas, toda a superletrinha está para nós. Bom, algumas opções que falamos, aplicação integrada, processos, Visual Builder, Insight Sales, que são aquilo que, são algumas serviços que a Oracle tem, inclusive, disponíveis na cloud para que você possa usar e conseguir alavancar a hiperautomação. O que mais? Todo serviço de runtime, serviço de log APIs, serviço de autoscaling, também te dão informações, te dão informações muito valiosas quanto ao desempenho, quanto ao que está acontecendo no seu ambiente. o file server, integração, functions e machine learning. É interessante falar de machine learning, o machine learning, ele aprende com o que está acontecendo e como é que ele vai buscar a informação, como é que é o source dele? O source dele é log, o source dele é informação que todos os dispositivos e serviços geram. Isso ele vai, então, com isso, aprender mais e te dar uma opinião, ou te dar uma dica melhor de como proceder. A parte de identidade, segurança, auditoria, streams e SOA, o antigo SOA, ele continua sendo usado e é muito usado em muitas grandes empresas. A gente não para isso, a gente não tem que fazer uma ruptura com o passado, mas temos que usar o passado, usar o legado para construir o futuro. É isso que está sendo proposto por aqui também. E a preparação disso tudo, como é que seria a preparação? Adapters, B2B, Recipients, Business Oscillation e RPA. E todo mundo fala de Hyper-Tomation e fala direto no RPA, mas olha só, o RPA, ele é, sim, muito importante, só que ele depende de outras coisas antes, depende de outras informações, outras fontes. O RPA, por si, ele é muito bom, mas só ele não faz o que a gente precisa como Hyper-Tomation. Ele é parte do ecossistema, ele é parte da solução. Muito bem. E a parte, então, onde conseguir isso tudo? Onde é que eu vou conseguir isso tudo, Wellington? Bom, você vai conseguir isso necessariamente em uma nuvem. Aqui, representando a Oracle Cloud, você vai ter todos esses serviços disponíveis, prontos para uso e o melhor, no Brasil também. Então, você tem isso mundialmente, mas no Brasil, a presença total desse serviço. Alguns exemplos que eu sou particularmente apaixonado por drones. Eu gosto muito de falar de drones e aplicabilidade de drones dentro de algumas situações. Por exemplo, coleta de informações. Eu tenho ali uma, a parte de água, por exemplo, eu estou coletando informações de uma plantação, ou de uma estrada, ou de um porto. Como é que eu vou fazer isso? Eu posso fazer isso através de dispositivo móvel, posso fazer isso com digital assist de novo, registro no blockchain para garantir que não há mudança, que eu vou ter sempre aquela informação, ela sempre será aquela informação, não terá mudança. Eu vou ter dispositivo, o próprio drone é um IoT, é um dispositivo, e eu posso estar falando, usando analítico para poder olhar tudo isso e entender o que está acontecendo. Quando eu olho isso do ponto de vista do agro, eu estou simplesmente juntando todas as informações e fazendo o quê? Alavancando ou otimizando, otimizando época de plantio, otimizando quando colher, otimizando qual equipamento eu estou usando, qual operador está fazendo a melhor rota, qual é a rota mais otimizada para fazer a colheita de forma mais mecânica ou automatizada de forma mais eficiente. Então, tudo isso, pessoal, e vamos falar mais, que temperatura está sendo feita aquela colheita, como é que aquilo vai, o tempo de trânsito daquele carregamento até o porto para exportação, eu não posso correr o risco de estragar uma safra, de estragar uma coleta em um caminhão que está em trânsito e está demorando demais para chegar no destino para ser transportado, então, eu posso reduzir o ritmo de colheita ou eu posso acelerar o ritmo de colheita, só falando de agro, isso falando de plantação, mas posso falar também de animais, rebanhos, rebanhos, eu posso falar de psicultura também orientada a drones, então, tem várias situações aqui que a gente vai entender que a hiperatomação vai tratar tudo isso e nos ajudar, se é hora de acelerar o negócio ou se é hora de reduzir o ritmo do negócio. Agora, segurança pública, por que não? E segurança pública, pessoal, não é polícia, segurança pública é um semáforo que está desligado e eu preciso identificar que ele está desligado e o drone pode me ajudar nisso, é um incêndio e esse incêndio está acontecendo, eu tenho umas vias de entradas melhores que outras e eu posso informar o corpo de bombeiro quanto a isso, aliás, o corpo de bombeiro pode ter o drone que se informa sobre isso, então, ele pode entrar melhor em uma situação e sair melhor salvando vidas em tempo melhor, ou seja, tempo é vida, tempo é o que a gente precisa ter quando coloca essas tecnologias em uso. Sempre que você põe uma tecnologia para melhorar o seu ambiente de trabalho ou melhorar a sua vida, você está melhorando o social, você está ganhando tempo para usar esse tempo melhor na sua vida, isso o HyperTomation está te proporcionando com toda certeza. Basicamente, você vai encontrar isso nos mesmos lugares, você vai poder encontrar isso em cloud, em ambientes híbridos, ou você pode colocar isso no seu próprio departamento de tecnologia, no seu on-premise. É recomendado? Olha, se você tem, use, na verdade, use aquilo que você tem e você dá o próximo passo quando você sentir necessidade de que aquele passo é necessário. Basicamente, é isso, o pessoal vai explicar o que é o HyperTomation e estou disponível para perguntas e respostas o que vocês quiserem. Eu, aqui, o Elton, estou disponível para fazê-lo. o dei, o o